Oi gente, eu sou a Consuelo e eu sou a apoiadora do canal História Sem Fim. É nóis! Fala aí seus ETs, beleza? Mano, eu sou o Pinky e esse é o História Sem Fim. Ó, negado, eu tava vendo umas paradas aí esses dias e eu andei percebendo, cara, que a gente quando era menor aí, a gente se achava espertão. Só que na verdade a gente não tinha malícia nenhuma. Quer dizer, quase nenhuma, né? Porque, velho, existiam umas paradas aí que eram cheias de duplo sentido que, mano, se fosse hoje em dia... E tinha algumas outras coisas que podia até estar na cara da gente e a gente simplesmente não reparava. Quer ver? Cê liga aí. Bom, como eu vi eu fazendo vídeos aí sobre programas infantis antigos... É, cê já devem tá ligado aí que nesses programas tinha umas paradas aí que eram, digamos, politicamente incorretas. Principalmente, velho, com essas apresentadoras infantis que a gente tinha nos anos 90. Tinha uma mulher que era muito mentida, que uma mulher se chama Carla. Aí derrubaram pra ela. E aí, Carla, deu pra passar na prova? Ela falou, zei! E agora é a música nova, né? É, eu quis comer você, é o nome da música. E eu vou dar aqui a primeira mão pra vocês. Já saiu com um milhão de cópias. Um milhão de cópias. Bem, mas dessas apresentadoras aí de programas infantis dos anos 90, A mais comportadinha delas era a Eliana. E uma coisa que fez bastante sucesso foram os brinquedos da Eliana. Fabriquinha de joias mágicas. Cristais mágicos, água e... Pronto. É joia. Vamos fazer pipoca? Fabriquinha de pipocas. A chocolateria da Eliana tá pronta. Bote para deliciosos pirulitos. Espátula transadinha. Mano, que diabos é uma espátula transadinha, velho? Também não tem. Agora, um dos brinquedos da Eliana que daria o que falar hoje em dia, velho, Que eu posso, de só você ver a caixa aí, A sua cabeça já vai pensar uma besteirinha. Que era esse brinquedo aí. Isso mesmo, velho. A molecada aí, mano, adorava a raspadinha da Eliana. E olha que essa raspadinha era bem cremosa aí, hein? É, velho. E o pior que sumiu da internet, hein, cara? O comercial dessa raspadinha da Eliana. É, porque até o ano passado eu ainda tinha visto esse comercial aí na internet. Mas agora, eu procurei igual um condenado, velho. E esse comercial aí desapareceu. Bom, mas eu lembro bem desse comercial aí. E ele deve ter desaparecido aí da internet. Talvez porque a Eliana, nesse comercial, Ela falava uma frase, digamos, um tanto estranha. Eu diga. Porque ela falava assim. Ah, você vai ver como a minha raspadinha é uma delícia e cremosa. Caramba, boca. Foi até mesmo por causa desse duplo sentido aí, Que essa raspadinha ficou pouco tempo no mercado. Aí a Glaslite substituiu essa raspadinha da Eliana Pela sorveteria da Eliana. É, só que a Eliana, velho, Ela não deu brechas pra trocadilhos Só nesse brinquedo aí da raspadinha. Porque quem lembra, velho, Daquele comercial tenebroso sobre as drogas aí Que tinha uma criançada que tinha medo desse comercial até. É, porque nesse comercial aí, velho, A Eliana, ela ia usar os dedinhos dela Pra te mostrar uma coisinha bem legal. Hoje, os meus dedinhos vão ensinar uma coisa muito legal pra você. É, mas como eu falei, Nesse vídeo aqui não vai ser somente sobre coisas de duplo sentido. Também tinha algumas coisas aí, cara, Que a gente via, mas a gente nem percebia. Como, por exemplo, lá no desenho Caverna do Dragão, Onde o Vingador usava o cavalo alado dele Pra poder voar, Sendo que quem tinha asas era o próprio Vingador. Então, pra que ele usava o cavalo pra poder voar? Não lhe interessa. É, não venho falar que na época você reparou nisso daí não, Que eu sei que você não reparou não. Eu tô ligado aí que você só veio descobrir essa parada do Vingador aí Nessa época da internet aí. Nossa, até atirando, velho. Aliás, tinha coisas antigas aí, velho, Que a gente não reparava mesmo. É, e aí só na época da internet mesmo Que a gente veio olhar depois e falar assim, Nossa, nem tinha reparado nisso, velho. Como, por exemplo, mano, Uma coisa que a gente via aí todo dia, Que era aquela vinheta do Vale a Pena Verde Lobo da Rede Globo. É, e só na época da internet aí Que a galera veio reparar Que as letras E das palavras Elas eram alinhadas. Por isso tá que ela era meio inclinadinha ali Porque a letra E era alinhada ali no meio. Mano, essa parada aí era escancarada na sua cara, velho. E você nem reparava. Olha aí de novo. Bom, mas agora uma coisa aí Meio bobinha assim até, Mas até que é bem interessante. Bom, que esses dias aí Eu fiz um vídeo falando sobre os brindes, Os brinquedos do Kinder Ovo. Que aliás, se você não viu esse vídeo aí Que eu falo da história do Kinder Ovo, Os brindes, os brinquedos, Eu vou deixar no card aqui em cima, beleza? Bom, e aí nesse Kinder Ovo, cara, Tinha um brinquedinho que vinha Que era o leãozinho do Kinder Ovo. Você lembra? Os leões, ela é a coqueta Ele é o Augusto, minha paixão Somos os Alventuras Todos pintados a mão Bom, e uma coisa bem bobinha aí Que talvez não faça muita diferença, Mas após que você não tinha reparado, É que as leoas também tinham juba Sendo que só os leões que tem juba É verdade É, olha o Kinder Ovo aí Que já mexia com esse negócio de ideologia de gênero Desde aquela época Naquela época já trazia um brinquedinho aí Que era um leãozinho trans Pode ser Bom, agora voltando pra aquela história De duplo sentido Até nos desenhos, mano Tinha umas coisinhas ali Que tinha uns duplo sentidos Que a gente não percebia na época E só agora que a gente foi olhar de novo E captar a mensagem Por exemplo aí Alguém lembra daquele desenho A Vida Moderna de Roku? Bom, em um certo episódio Nesse desenho aí Ele vai pra uma fazenda E leva seu fiel escondeiro Que é o vacão É que ele é chamado de vacão Mas na verdade ele é um boi Se lembra disso daí É, aí o fazendeiro Mano Confunde o vacão Com uma vaca E tenta ordenhar ele É, tenta imaginar Como se tira leite de um boi Bom, e aí rolou Essa cena aí no desenho É o quê? Bom, outra coisa que muita gente Não percebeu a malícia Foi naquela animação Caminho para Eldorado Bom, que uma certa cena lá, velho A Shell, ela tá dando os pegas no tolho Aí tá rolando um certo beijinho aí Se liga na cena É, mano Só que dá uma reparada aí, velho Na distância da cabeça dela Pra cabeça do tolho Quando eles levantam É, e até o barulho desse beijinho aí Dá pra entender que eles estão fazendo outra coisa Bom, e até naquele desenho Os anjinhos, mano Que era pra criancinha lá, velho Acontece uma cena bem estranha, velho É onde a Angélica Ela tá comendo uns biscoitos Que caíram na água E na época a gente não achou nada demais Mas hoje em dia Se a gente for olhar essa cena de novo E mano, se eu te falar Que até naqueles Power Rangers De pelúcia do inferno Que eram os Teletubbies Até nessa paradinha Que era meio retardada Mano, tinha uma cena Que se a gente fosse ver hoje em dia, cara Bom, eu nem vou falar nada Só olha essa cena aí Que você vai entender É, e até naquela série do SBT Que é eu, a patrão e as crianças O Michael Cary sempre fazia Algumas piadinhas ali Era normal Não me diga É, só que teve uma vez, mano Que ele fez uma piadinha aí Digamos, um pouco pesada aí Não, eu quero foda Que teve um episódio Onde o Michael e a Jay Eles colocaram Botox no rosto Bom, é E aí quando eles acordaram O Michael Cary soltou Essa frase aí Michael, acorda Eu não consigo mexer no meu muco Então vai ser difícil Fazer o que você faz de melhor Michael E acha que algumas criancinhas Da época Não entenderam O que ele quis dizer Eu, eu entendi a referência Bom, seus ETs Como eu falei nos últimos vídeos aí Cara Eu criei um canal secundário E por enquanto Eu tava postando lá naquele canal Alguns vídeos Que tinham sido excluídos Desse canal aqui Bom, mas essa semana aí Eu vou começar a postar Alguns vídeos novos Nesse novo canal aí E eu pretendo fazer duas coisas A primeira é Como aquele canal não tem uma vinheta Eu tenho que criar uma vinheta Pra aquele canal lá Só que o que eu vou fazer É deixar vocês criar uma vinheta Pra aquele canal Então, mano Crie uma vinheta Pra aquele meu canal secundário lá Não precisa ser uma vinheta profissional Não Pode ser qualquer vinheta Que vocês criarem aí Aí eu vou colocando Essas vinhetas no canal E a galera vai escolhendo aí Qual é a melhor É, velho Aí é só você pegar E me mandar lá No grupo do WhatsApp Que vai estar o link Aqui na descrição Ou me mandar um direct Lá no meu Instagram Que é Arroba Atreio Que aliás o nome do meu novo canal Também é Atreio Falando no Instagram aí, mano Outra coisa que eu vou fazer também É pegar algumas perguntas Lá no meu Instagram E vou fazer um vídeo Pra esse canal secundário Respondendo essas perguntas aí E mano Pode ter certeza aí Que as perguntas mais cabeludas Que vocês mandarem E as perguntas mais retardadas Eu vou responder Todas essas paradas aí Então, velho Se você quiser me mandar uma pergunta Pra mim colocar no próximo vídeo Que eu vou postar no outro canal É só você me seguir lá No meu Instagram Que é Arroba Atreio E eu também vou deixar aqui no link Da descrição Que é mais fácil É só clicar aqui Em vez de ficar colocando Arroba Atreio Enfim Vocês entenderam Mais fácil aqui Então, mano Capricha numa pergunta aí, velho Que pode ser a pergunta mais louca que for Eu vou responder no meu próximo vídeo Beleza? É, e aqui no link da descrição Também vai ter uma vaquinha online Aí pra você que quiser apoiar o canal Como eu já falei um monte de vezes aí Meu canal não tem aquele botão De seja membro Nessa parada aqui Não sei porquê O YouTube Sei lá Não gosta de mim Então, velho Se você puder apoiar o canal aí, mano Com dois reais aí, mano Já vai estar valendo, velho Que, aliás A gente já bateu a metade da meta Dessa vaquinha online aí Então, mano Só falta a metade da meta Da vaquinha online aí Pra você me ajudar Nesse canal aqui Não acabar o mês que vem Porque se não bater essa meta Da vaquinha aí, mano Infelizmente Acho que o mês que vem Eu vou ter que parar Com os vídeos aqui no canal E aqui na descrição Também vai ter a minha conta aqui, velho Que, como eu falei Se você quiser apoiar o canal aí, mano Com dois reais aí, velho Você já vai ajudar A salvar esse canal aqui, mano Aliás, eu vou mostrar agora Aqui no final do vídeo, mano Alguns apoiadores aí do canal Quer dizer Se teve algum apoiador Se não teve Desconsidere aí Que você não vai ver nada No final do vídeo Deixa pra lá Mas se teve algum apoiador aí Eu vou colocar aí no final do vídeo Beleza? É, porque eu que seria Dar vida assim Uma boa história, né? E até mais E até mais